Juro beijar teu corpo sem descanso Como quem sai sem rumo pra viagem Vou te cruzar sem mapa nem bagagem Quero inventar a estrada enquanto avanço Vejo teus pés, me perco entre teus dedos Cruzes ao norte, pernas são estradas Onde meus lábios correm à madrugada Pra de manhã chegar aos teus desejos Como em teus bosques Bebo nos teus rios Entre teus montes, vales escondidos Faço fogueira, choro, canto e danço Línguas de lua Línguas de sol percorrem tuas ruas E eu juro beijar teu corpo Juro beijar teu corpo Juro beijar teu corpo sem descanso É, eu juro É, eu juro É, eu juro É, eu juro Vejo teus pés Vejo teus pés, me perco entre teus dedos Luzes ao norte, pernas são estradas Onde meus lábios correm à madrugada Pra de manhã chegar aos teus desejos Como em teus bosques Bebo nos teus rios Entre teus montes, vales escondidos Faço fogueira, choro, canto e danço Línguas de lua Línguas de lua Barrem tua nuca Línguas de sol Percorrem tuas ruas E eu juro beijar teu corpo Juro beijar teu corpo Juro beijar teu corpo Sem descanso 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 É, eu juro 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 Juro beijar Juro beijar Eu juro